Paguda de 17, catoca mandela, catoca mandela, catoca mandela Ae, esse daí o DJ Gabigol, não erra nunca porra This is DJ Bruxo Beats, someone, 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 they're alone, we forget Oh moço, oh moço, vai sentando devagar, vai sentando devagar Ela tava dando calopada no meu pau a noite inteira e aconteceu Uma tragédia Quando nós trava na treta Escorrego, 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 escorrego Didi Bruxo Beats, no toque da putaria Esse é o DJ Gabigol No toque da putaria Didi Bruxo Beats, no toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria Que que a D.G. Gabigol No toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria Ae, esse daí o DJ Gabigol, não erra nunca porra Esse é o DJ Bruxo Beats, someone, 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 they're alone, we forget O DJ Gabigol O moço, o moço, vai sentando devagar, vai sentando devagar O DJ Gabigol 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 Nós senta noito, 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 noito devagar Eu tava dando calopada no meu pau A noite inteira aconteceu uma tragédia Cordo, nós trava na treta Cordo, nós trava na treta Escurrico, escurrico, entrou no cu Quando escapa, escurrico, escurrico Quando escapa, pulho da doce Escurrico, entrou no cu Mãe o escapulho da doce, destruí com eco no cu Mãe o escapulho da doce, mãe o escapulho da doce Mãe o escapulho da doce, mãe o escapulho da doce Didi Bruxo Beats, no toque da putaria Esse é o Didi Gabigol No toque da putaria Didi Bruxo Beats, no toque da putaria Esse é o Didi Gabigol No toque da putaria Aê, é o mago da dezessete Aê, é o mago da putaria